Produção DJ W é estouro, fé é louco cachorreira Cheio de milhão no fogo, sem saber o que fazer A Lamborghini e o Camargo, faz parte do meu lazer Vim de semana no iate, curtindo de montão Com as melhores mulheres do mundo das tentações As melhores bebidas, nós temos pra escolher Saindo do iate, de mil cem vou dar um rolê De mil cem vou dar um rolê Mas quando chega a noite, as novinhas já me ligam Eu vou passar na sua casa, hoje eu vou de captiva Te liga aí novinha, tu presta atenção Sou o MC Michel, no mundo da ostentação Cheio de milhão no fogo, sem saber o que fazer A Lamborghini e o Camargo, faz parte do meu lazer Vim de semana no iate, curtindo de montão Com as melhores mulheres do mundo das tentações As melhores bebidas, nós temos pra escolher Saindo do iate, de mil cem vou dar um rolê De mil cem vou dar um rolê Mas quando chega a noite, as novinhas já me ligam Eu vou passar na sua casa, hoje eu vou de captiva Te liga aí novinha, tu presta atenção Sou o MC Michel, no mundo da ostentação Produção DJ W, é estouro Cê é louco cachorreira E aí, quem é marotinho? Manda pra ela